Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Subir o morro a pé, seguindo a procissão Hoje é dia de festa, em Nossa Senhora da Conceição É dezembro, é mês de festa, é a fé no coração É promessa alcançada, uma vela em cada mão Hoje é oito de dezembro, vou cumprir obrigação Junto à Santa Padroeira, Senhora da Conceição Subir o morro a pé, seguindo a procissão Hoje é dia de festa, em Nossa Senhora da Conceição Subir o morro a pé, seguindo a procissão Hoje é dia de festa, em Nossa Senhora da Conceição No morro da Conceição, meu Deus, quanta romaria Romeiros que vem de longe, agradecer a cruz de Maria É filho que regressou, saúde que foi curada São bênçãos pintas do céu, pelas graças alcançadas Subir o morro a pé, seguindo a procissão Hoje é dia de festa, em Nossa Senhora da Conceição Subir o morro a pé, seguindo a procissão Hoje é dia de festa, em Nossa Senhora da Conceição Hoje é dia de festa, em Nossa Senhora da Conceição Subir o morro a pé, seguindo a procissão Subir o morro a pé, seguindo a procissão Hoje é dia de festa, em Nossa Senhora da Conceição Subir o morro a pé, seguindo a procissão Hoje é dia de fãs, a nossa senhora, a presença.